Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, entenda o que está acontecendo no futebol brasileiro Vocês se lembram da notícia que teve esse ano Que o futebol brasileiro acaba de produzir uma boa notícia Vender mando de campo será proibido nas Série A e Série B de 2020 A gente sabe que alguns clubes eram sempre beneficiados com essas vendas de campo A gente sabe que essas vendas de campo ajudam bastante os times pequenos Beleza, mas foi vetado, foi proibido E olha o que aconteceu nesse momento Um governador do Distrito Federal barrou essa decisão E a pergunta que eu faço, o que é que tem a ver um governador impedir uma decisão dessa A pedido de Ibanez, mudança de mando de campo no campeonato brasileiro será permitida No último sábado, o governador Ibanez Rocha pegou o avião particular e foi ao Rio de Janeiro Reverter a decisão que impedia a mudança de mando de campo no campeonato brasileiro Conseguiu o pedido, foi atendido, desde que sejam seguidas algumas regras Com a necessidade de comunicar com 30 dias de antecedência Onde será realizada a partida para regular o negócio Então galera palmeirense, o que é que tem a ver um governador Barrar uma decisão dessa torcedor palmeirense E outra coisa bem importante Esse governador aí do Distrito Federal Olha o que ele é, é um flamenguista O cara é flamenguista E as vendas de campo aí sempre beneficia o Flamengo Que é o clube que sempre tem mais jogos vendidos no mando de campo Então galera palmeirense, é uma vergonha o que está acontecendo nesse futebol brasileiro O que é que tem a ver, volto a dizer O que é que tem a ver um governador fazer isso Mas claro, o cara é flamenguista, apaixonado, fanático pelo Flamengo E o cara foi lá e conseguiu impedir essa decisão Então galera, coloca aí a sua opinião O que você acha sobre essa palhaçada toda Tamo junto torcida, é nóis e avante palestra Fala tu